Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me, e conhece os meus pensamentos. E vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. A intimidade com Cristo é mostrada quando há transformação, e ela vem de dentro para fora. A vida de Dinorah é um exemplo prático de alguém que vive diariamente a intimidade com Cristo. Ela é membro da Igreja de Vila Brasil, na cidade de Orinhos. A relação íntima com Cristo trouxe um novo sentido missionário na sua jornada cristã. Todas as manhãs eu nunca saio da cama sem antes ter uma conversa com Deus. Ali eu fico horas e horas de joelhos conversando com Ele, dizendo dos meus sentimentos, das minhas alegrias. Eu acho que intimidade com Deus é você não ver o único dia sem a presença dEle, é estar com Ele constantemente. Você poder abrir o coração, dizer o que você pensa, sentir os projetos que Ele tem para a sua vida. Então eu sempre já tive isso em minha vida. Eu acho assim que está no meu DNA buscar Deus constantemente. E isso me fez feliz. E essa felicidade que eu tenho, eu não queria só para mim, eu queria expandir para outras pessoas. Na Igreja de Vila Brasil, 26 pessoas foram batizadas fruto do seu trabalho de visitação e estudos bíblicos nos lares. Quando nós estamos conectados com Cristo, você não tem como você não se preocupar com as outras pessoas. Então o fruto vem através do poder do Espírito Santo. Então quando você busca todas as manhãs, você busca diariamente o poder de Deus, você sente uma paixão pelas pessoas, um amor pelas pessoas. Não tinha conhecimento nenhum na palavra de Deus. Eu frequentava bailes, baladas, festas. Minha vida era outra, não tinha temor nenhum de Deus. Até que eu ganhei uma Bíblia da minha tia e comecei a ler. Então para mim foi tudo diferente, foi tudo uma vida nova. Até que a minha mãe começou a assistir a Novo Tempo e a gente começou a ver que realmente tinha tudo a ver com aquilo que a gente estava lendo na Bíblia. Eu e minha mãe decidimos conhecer a igreja da TV Novo Tempo. E começamos a ver diferenças, e começamos a analisar, a conhecer essas diferenças. Até que a gente conheceu a Dinorah. E a Dinorah, lá na porta, pegou o telefone da minha mãe, pegou o endereço da minha mãe e foi fazer uma visita. E nessa visita ela ofereceu o estudo bíblico. Com esse estudo bíblico, realmente a princípio eu relutei, mas a gente aceitou. Então toda terça-feira estava lá a Dinorah. Então para mim realmente foi um aprendizado muito grande. Foi muita coisa que eu aprendi. E o que me destacou na Dinorah foi que realmente ela é uma pessoa, ao contrário da minha natureza, ela é muito calma, tranquila, uma pessoa carinhosa, tem um carinho pelas almas. Eu realmente vi um amor muito grande no trabalho que ela estava fazendo. Eu conheci a Dinorah, num culto que eu fui na igreja. Aí a gente se conheceu, ela perguntou se a gente se interessava pelo estudo bíblico. Aí a gente se interessou, passamos o endereço para ela. Aí foi aí que começou, ela começou a dar estudo para a gente. Então a gente foi conhecendo a Bíblia cada vez mais, a Dinorah ensinando para a gente. E aí a gente foi gostando e aprendendo a amar a Deus, como Ele nos amou tanto, né? Dar estudo bíblico para mim é algo assim, prazeroso. Mas isso, esses prazeres só vêm porque eu tenho uma intimidade diária com Deus. O poder de Deus é limitado, Ele chega onde nós não conseguimos chegar. Então, quer dizer, uma vida sem intimidade com Deus. É uma vida sem significado. É uma vida vazia. E quando você busca Ele plenamente, você é feliz. E todas as pessoas querem estar com você porque você tem a felicidade do céu. Quando você busca o poder de Deus todas as manhãs, com o culto, louvando a Deus, estudando a Bíblia, fazendo oração, não tem como você não olhar para as pessoas e ver ela como um candidato ao reino eterno. Então você sente desejo que as pessoas conheçam para que Jesus possa voltar logo. Quero levar essa mensagem para outras pessoas, né? Tudo aquilo que Deus fez comigo, que a Dinorah me ajudou, trouxe para a minha vida, eu quero proporcionar isso para outras pessoas, né? E realmente eu vejo assim que agradeço a Deus por Ele ter transformado, ter mudado a minha vida. Nós temos a vontade de fazer a mesma coisa que a Dinorah fez por nós, ensinar, nos ensinar o que é o amor de Deus. A gente quer também ensinar isso para outras pessoas, passar isso, levá-las para a casa de Deus, para que elas possam conhecer quanto Deus ama a elas. A minha pretensão é passar todos os meus dias servindo a Jesus Cristo. porque eu sinto um prazer muito grande em fazer tudo o que eu faço. É assim, uma alegria que brota no meu coração. E eu penso assim comigo, Deus fez tanto por mim que tudo o que eu fizer para Ele, eu jamais vou pagar o que Ele fez por mim. Então Ele merece o meu tudo, o meu tempo, a minha vida. Enfim, Ele merece completamente tudo o meu ser. Ele merece o meu ser.